Queridos amigos e irmãos, a primeira leitura de hoje, tirada dos atos dos apóstolos, nos relata a cura do paralítico que Pedro e João realizam na porta do templo em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pedro continua a obra libertadora de Jesus com a pregação e os milagres. A cura do paralítico simboliza o poder vivificador de Jesus, a passagem do desespero à vida plena. Pedro ergue o coxo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O nome é sinônimo da pessoa e da sua autoridade. Os apóstolos falam e atuam com o poder de Jesus. Só quem acredita e invoca esse nome alcança milagres. Também hoje há milagres, mas é Deus quem os realiza pela oração e pela fé. Muitas vezes os que se encontram em situações de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus. Mas também hoje essas pessoas, muitas vezes, não têm ouro nem prata. Vivem na humildade e na oração. Longe do fanatismo pelos curandeiros e pelas crendices, mais ou menos supersticiosas, confiam na oração e na fé para alcançar as graças do Senhor, deixando para Ele, que tudo conhece, a última decisão. O Evangelho de hoje nos fala também dos dois discípulos de Emmaus. Este relato de Lucas é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus que encontramos no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, nos apresenta a escuta da Palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé crista. Esta experiência dos discípulos é descrita em dois momentos. No primeiro, vemos-los afastarem-se da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao seu velho mundo. Voltam profundamente desiludidos. A ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra. Mas nada disso aconteceu. É certo que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado esse fato. Alguns homens também viram no túmulo vazio, mas não viram a ele. No segundo momento, vemos-los voltar a Jerusalém, à comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viandante, aproxima-se dos discípulos e, conversando com eles, Jesus, ajuda-os a ler o plano de Deus e a recuperar a esperança. Lembra-lhes as Escrituras. Quando já se reacende a esperança e o querem reter à sua mesa, enquanto ele lhes reparte o pão, reconhecem o Senhor. Os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. O ensinamento de Lucas é claro. Precisamos ultrapassar preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa e vitoriosa. O sepulcro não é o seu lugar definitivo, nem a sua ressurreição é um regresso ao passado. O caminho para encontrá-lo é a escuta da palavra de Deus presente nas Escrituras e a Eucaristia colocada no centro da vida. Quem assim fizer chegará gradualmente à fé e fará a experiência do ressuscitado. A Igreja alimenta-se da grande mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor está onde se encontram os irmãos reunidos ao volta de Simão que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos lançando os fundamentos da Igreja. O Evangelho de hoje nos fala destes dois discípulos de Emmaus que iam-se embora tristes, abatidos, silenciosos. Pouco a pouco rompem o silêncio. Comunicam entre si as suas impressões desencorajantes. Esperávamos, nós esperávamos, agora tudo acabou. Fogem de Jerusalém. Deviam ter sabido, entretanto, que Jesus tinha predito a sua ressurreição, mas não compreendera. Não tem uma fé viva. regressa nas suas ocupações materiais, julga em Jesus morto para sempre e Ele está aí, tão perto deles, há alguns passos atrás deles. Jesus está conosco também nas nossas provações e nas nossas desolações. O seu coração poderia ficar frio e indiferente às nossas aflições? Sobe a forma de um viandante, Jesus alcança-os. Desconfiados, calam-se. Já não ousam sequer manifestar a sua adesão na causa do Cristo. Mas Ele, o Senhor, insiste e encoraja-os a falar. Sabe que eles, e estão ligados, e que guardam afeto pela sua pessoa, apesar da sua decepção. Ele vai suavemente conduzindo-os a reconhecerem nele os caracteres do Messias Redentor. O seu coração terno e bom sugere-lhe as indústrias mais apropriadas para ganhar estes pobres corações desencorajados. Esta narrativa poderíamos dizer que está construída como uma missa. Quantas vezes diante do mistério de Cristo nós ficamos desorientados, tristes e nos deixamos levar pelo bom senso, afastando-nos de Jerusalém. Mas a presença de Jesus ilumina-nos, aquece-nos o coração e faz-nos voltar a Jerusalém, isto é, a vida cotidiana do testemunho profundamente mudados. acontece-nos ir para a celebração eucarística cheios de preocupações, carregados de dificuldades, com a alma pesada e fechada em si mesma. Mas, como aos discípulos de Emmaus, o Senhor acolhe-nos e explica-nos as Escrituras. e então os nossos corações começam a arder dentro de nós. Abrem-se as surpresas de Deus e os nossos olhos são iluminados. Passamos a ver a vida e os acontecimentos que apreenchem a outra luz. A mesa da palavra segue a mesa do pão. Jesus toma o pão, abençoa-o, parte-o e distribui-o. Então, nos seus olhos abriram-se e reconheceram-no. E também os nossos se abrem permitindo-nos reconhecer o Senhor onde Ele está. No caminho da nossa vida, na comunidade reunida em seu nome, na palavra e no pão. Eu estarei sempre convosco. Lucas nos refere a um fato que aconteceu, mas também um fato que acontece na vida dos cristãos. A escuta da palavra e a partilha do pão, isto é, da Eucaristia, leva-nos a reconhecer o Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Memorial do sacrifício de Cristo, a Eucaristia é também sua presença viva que nos dá a vida nova. Toda a nossa vida cristã encontra a sua fonte e o seu ponto culminante na Eucaristia. A celebração do Memorial da Morte e Ressurreição do Senhor constitui para nós o momento privilegiado da nossa fé e da nossa vocação. Senhor Jesus ressuscitado, quero pedir-te uma fé viva na tua presença na celebração eucarística. Tu estás na tua palavra e na Eucaristia com o teu corpo ressuscitado conservando os gloriosos sinais da tua paixão. Tu daste a mim e a cada um dos meus irmãos com a mesma generosidade e com o mesmo amor com que avançaste sereno e decidido para o Calvário. Tu ressuscitaste porque sofreste. Com o teu sacrifício renovaste o homem e deste-lhe a possibilidade de viver uma vida nova. Obrigado, Jesus. Glória a ti para sempre. E sobre nós derrama as tuas bênçãos. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL